O ladrão chegou de bicicleta, desce e olha se não tem ninguém na rua, vai até a mercadoria de interesse dele, furta e sai correndo, fugindo na sequência. Pela imagem, o homem parece ter mais de 40 anos. Repare que a barba dele é grisalha. As mercadorias roubadas foram duas cavadeiras articulares. Eu estava lançando as mercadorias de venda do dia pelas 15 horas e nesse instante que eu faço isso eu fico totalmente ligado ao computador, eu não presto muita atenção nos detalhes aqui fora. E só percebi mesmo quando eu fui pôr as mercadorias para dentro que eu senti falta. E como tem câmera, eu resolvi recorrer à câmera para visualizar a pessoa porque já é a segunda vez que faz o mesmo tipo de subtração de mercadoria aqui. Há mais ou menos um mês atrás fizeram isso também. Então eu resolvi fazer isso para ver se a gente conhecia a pessoa para uma maneira de interromper esse tipo de atitude dele, né? Que eu achei que através da TV seria uma maneira de se divulgar. Da outra vez eu só percebi a falta da mercadoria no final do dia. Eu não vi atitude nenhuma, não quis recorrer às câmeras porque eu pensei que podia ser algum conhecido. Eu ia falar alguma coisa para ele, ia criar algum atrito, então eu nem quis olhar nas câmeras, não busquei na câmera. Agora o comerciante até desconfia que a pessoa que o furtou no ano passado possa ser a mesma. Eu imagino que deva ser a mesma pessoa devido ao mesmo tipo de furto, mesmo tipo de mercadoria que foi levado. Mas eu acredito também que não seja gente aqui do setor porque todo mundo conhece todo mundo aqui, pessoas de boa índole, sabe? Então eu acho que é pessoa de outros setores que vem de fora para fazer esse tipo de furto. Nós estamos no Solar Santa Rita, é a região do Parque Santa Rita. E aqui outros comerciantes estão reclamando da falta de segurança. Geralmente os bandidos escolhem horários de menos movimento para invadir e roubar o que conseguem. Nesta padaria mesmo, os bandidos já vieram aqui por várias vezes e geralmente a ação é até rápida, né, Daiane? É, eu já, uma vez eu estava ali, aí eles chegaram já armados e já vêm no caixa, já assaltaram aqui várias vezes, inclusive semana passada. Veio, meu irmão estava fechando e aí vieram dois armados, aí abordaram ele, só não conseguiu assaltar porque os vizinhos aqui saíram e eles entraram no carro. Mas aqui direto tem assalto. Segundo Gilson, os furtos e roubos são frequentes e falta policiamento na região. Você vê viatura que faz não. Vez em quando passa, mas é uma viatura só para 10 setores aqui, aí fica fraco mesmo, né? Aqui, ponto de ônibus aqui, as mulheres que saem cedo, já nem os maridos têm que acompanhar elas. Moradores e comerciantes da região do Parque Santa Rita pedem mais policiamento. Já está difícil o comércio, aí vem o cidadão aí, ainda subtrai essa mercadoria que você tem, fica mais difícil ainda, né? A gente fica com medo, né? Porque às vezes não tem policiamento, aqui já é mais um setor mais parado, né? E aí a gente está aqui do nada, chega uma pessoa de blusão, aí a gente já fica com medo, chega umas pessoas aqui, é, a gente fica com medo, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.